Vamos começar a aula. Já podem colocar o nome, tá bom? Podem pôr o nome. E nossa aula é de geografia. A gente parou na página, deixa eu ver aqui no meu caderno, página 170, né? No livro de geografia, página 170. O que a gente estava vendo mesmo, hein? A gente estava vendo até a melhoria na qualidade de vida, a queda da mortalidade, o aumento da natalidade, das faixas, né? De mortalidade e de natalidade. E isso tudo, resumindo-se ao cenário desse capítulo, fala sobre a densidade demográfica, sobre a população brasileira, certo? E principalmente sobre a má distribuição dessa população. A gente viu que a média nacional é de 22,4 habitantes. Página 170, tá bom? Página 170, livro de geografia. Página 170. A gente vai retomar a leitura, mas, enquanto isso, eu estou apenas colocando vocês dentro do assunto, tá certo? Para caso de alguém não lembrar sobre o que nós havíamos falado na nossa última aula, certo? É, necessariamente, nós estávamos falando sobre a má distribuição da população brasileira. Pegando todo o território nacional, nós temos uma média de 22,4 habitantes, né? Por quilômetro quadrado. Mas que, quando você pega uma região específica ou até mesmo um estado específico para fazer uma análise, uma leitura dessa densidade demográfica, os números variam e muito. Como, por exemplo, na região amazônica, a distribuição lá é bem menor. Temos uma média de 8 pessoas, 8 habitantes por quilômetro quadrado. Pouquíssimo, né? Comparado à média nacional, é quase que um terço aí que a gente tem, né? A página 166? Não, meu querido, a gente passou por isso. A gente chegou... A gente parou na página 190... Aliás, desculpem. 169. E a gente vai pular agora para a 170, certo? A gente parou na 169. E aí a gente vai para 170, tá certo? Fábio. Estamos na página 170. Eu estou apenas contextualizando o assunto aqui para refrescar a memória de vocês. Que é para a gente não começar uma leitura assim, ó. Do nada. Eita, do que é que o professor está falando? Que assunto é esse aí? Certo? É só para vocês penetrarem no assunto aqui do livro. Certo? Continuando, eu estava falando da má distribuição da população brasileira, né? A média é de 22. E a gente tem lá na região amazônica 8,8 por quilômetro quadrado. Basicamente, seria algo como um terço em relação à média nacional, né? Só que na região como o Sudeste, né? Principalmente ali como São Paulo, Temos uma média de 86. 86 habitantes por quilômetro quadrado. É 10 vezes mais pessoas do que na zona, na região, aliás, amazônica. Então, tem-se uma diferença absurdamente grande, né? Quando pegamos uma região específica para compararmos com a outra. Isso influencia em alguma coisa, professor? Influencia? Influencia na qualidade de vida como um todo, certo? Influencia no atendimento médico. Influencia no acesso à educação. Influencia muito, né? Influencia demais na segurança pública. Certo? Ah, professor, mas espera aí. É negativo ter muita gente lá em São Paulo? Não é só o governo investir, né? Tudo bem, Monalisa. Não é só o governo investir em mais saúde, em mais educação, em mais segurança pública. É. Basicamente, sim. Quem pensar desse jeito está correto. O governo precisa investir mais, né? Mas é que está o problema. O governo está investindo? O governo tem planos para investir? Olha, o governo está investindo, certo? Mas, vamos lá, vamos usar um adverbo de intensidade. Ainda não fez o suficiente, certo? O governo ainda não investiu o suficiente. Essa é a opinião do professor, sem usar pronomes ou verbos conjugados na primeira pessoa. Olha só, produção textual chegando aqui até em geografia, né? Mas, vamos lá, vamos passar para 170, agora que a gente já está por dentro do assunto, certo? Nós encerramos na página 169, necessariamente, falando sobre as expectativas de vida, né? Que, com o passar do tempo, foram se modificando. Mas, que ainda existe uma certa diferença da expectativa de vida entre homens e mulheres, certo? Mas, não é algo tão gritante assim, tá certo? A expectativa de vida é, no geral, da população brasileira, podemos dizer que é a mesma. Essa expectativa muda quando nós, por exemplo, pegamos profissões bem distintas, e aí a gente vai fazer uma análise da expectativa de vida dessa profissão comparado com outra. Mas, nesse caso aqui, analisando a população em geral, a expectativa de vida está ali em torno dos 80 anos, certo? Bom, vamos lá, agora sim. Todo mundo por dentro do assunto, com a memória fresca. Quem foi chegando agora, não esqueça, tá? É essencial colocar o nome aqui no chat, tá bom? O Mariano, acho que chegou agora, põe o nome, tá bom? Vamos lá, página 170. É, Índice de Desenvolvimento Humano e Qualidade de Vida no Brasil. E DH 0,699 na faixa de países com autodesenvolvimento humano. O Brasil está ocupando a posição número 73, né? Entre 169 países. Rendimento anual por capital de 10 mil dólares. Expectativa de vida, 72,9 anos. Escolaridade, olha só, média da escolaridade nacional, né? 7 anos de estudo. Expectativa de vida escolar, 13,8 anos. Então, aqui a gente vai notar o seguinte, né? Isso aqui a gente falou nessa turma, certo? Isso aqui a gente falou nessa turma, isso aqui que eu vou falar com vocês. Que, quão maior é a educação de uma pessoa, mais qualidade ela vai ter no acesso à saúde, por exemplo, certo? A educação está diretamente ligada a questões como segurança, como emprego, como saúde, como qualidade de vida como um todo, certo? Se você tem uma população que intelectualmente, né? Isso eu estou falando de escola, que intelectualmente é mais desenvolvida, se você tem uma população que prioriza pela educação, você vai ter mais saúde, você vai ter mais segurança, você vai ter mais qualidade de vida, né? Sem falar, isso do ponto de vista é individual, né? Só o seu, só você, e do ponto de vista coletivo também, né? Isso eu posso usar como exemplo os países escandinavos, né? A Finlândia, Noruega, a Suíça, a Suécia, países onde a educação é primordial, certo? Países onde os professores realmente são tidos como ídolos, né? Eu poderia até citar a Coreia do Norte, mas lá as pessoas têm um entendimento um pouco diferente da realidade, porque as pessoas conhecem de lá é o que a mídia te traz. Poucas pessoas vão pesquisar sobre o que realmente acontece lá na Coreia do Norte, né? Lá é um país que zela tanto pela educação que tem uma estátua enorme, certo? Uma estátua enorme representando a pessoa do professor, né? É uma estátua para ilustrar, para fazer reverência à figura do educador, certo? E lá, se fosse um país mais aberto, sim, teria um certo prestígio. Mas que pena que lá é um país fechado. Mas, por exemplo, a Finlândia é um país que a educação é tida como um milagre. Se você colocar na internet, o milagre finlandês vai aparecer só educação, certo? E é uma educação de qualidade, certo? E pública. Mas você não disse que lá a educação tem que pagar? Mas se você não tiver como pagar, você estuda de todo jeito. Bom, vamos passar aqui para o parágrafo O Índice de Desenvolvimento Humano, certo? Aqui abaixo do nosso gráfico. O Índice de Desenvolvimento Humano é um indicador comparativo utilizado para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento humano. A estatística é composta a partir de três dados específicos. A expectativa de vida ao nascer, a educação e o produto interno bruto per capita, o PIB. Este último é o produto interno bruto dividido pelo total de habitantes. Nosso país iniciou o século XXI apresentando uma melhoria do nível de seu Índice de Desenvolvimento Humano. Contudo, essa evolução não traduz plenamente a realidade brasileira. Eu queria que vocês refletissem sobre essa última frase aqui, certo? Contudo, essa evolução não traduz plenamente a realidade do Brasil. Vamos voltar aqui no gráfico? Olha só. Rendimento anual por capital, né? Ou seja, o que você faz aqui? Deixa eu apresentar aqui, que fica melhor. Está travando, minha querida? Faz o seguinte, Raíssa. Dá uma saídinha em volta bem rápido, tá bom? Tá bom? Bom, pessoal. Só enquanto ela volta, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou apresentar a tela para mostrar aqui a comparação da melhor maneira possível, tá bom? É, também, Riquelmo, o seu está travando ou o seu também está normal? O seu está ok? O seu está ok? O seu está aqui não fica travado, não. Cadê a Raíssa? Voltou? Raíssa, Raíssa, Raíssa. Pronto. Raíssa, estamos aqui. Estamos todos aqui. Vamos lá. Vou apresentar aqui para vocês, só para que vocês tomem consciência do seguinte. Prestem atenção aqui, ó. Olhem só isso aqui, ó. Aí, aqui. Vou até marcar aqui, porque isso aqui é um absurdo, pessoal. Um absurdo mesmo. Prestem atenção no seguinte. Esse 10 mil dólares aqui é o rendimento anual por capital, né? O que quer dizer isso, professor? É você pegar... Atenção. Ops. Aí, você pegar o PIB, né? Que seria o acumulado de todos os bens e serviços do Brasil, né? Tudo que a gente conseguiu vender, todos os bens, todos os serviços, todos os produtos, todas as riquezas que a gente acumulou e faz o que com isso? Distribui esse valor, divide pelo número total de habitantes, certo? Divide para o número total de habitantes. Isso em todo o campo. Aí, o que é que você vai ter? Você vai ter um rendimento anual por capital, né? Para cada pessoa. Mas, olha só. Quer dizer que, de acordo com essa divisão, cada cidadão do Brasil ganha por ano 10.607 dólares. Isso aqui dá quase 50 mil reais por ano. Tem gente que ganha um pouquinho mais. Tem gente que ganha um pouquinho mais, sim. Mas isso aqui, pessoal, não é nem de longe a realidade da maioria da população brasileira. Tem gente que ganha bem menos disso aí. 50 mil por ano? Tem gente que com salário aí de mil reais vai tirar, claro, 12 mil reais por ano, né? Mas e quem ganha só meio salário, né? Quem faz serviços, vamos entender, menos prestigiados, né? Essa não é a realidade plena da população brasileira. E quem é desempregado? Eita, professor, pegou pesado, né? É, pessoal, é desse jeito. A gente tem que entender o seguinte. Esses dados aqui são médias, tá certo? Mas aqui é tudo na base do depende. Você está falando de todo mundo? Isso aí cabe para todo mundo? Essa aí é a realidade de todas as pessoas do Brasil? Ou é um cálculo fictício, baseado no que poderia ou no que deveria acontecer? O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte. A distribuição de renda nesse país também é péssima, tá certo? Você pega ali uns sete grandes empresários brasileiros, talvez uns dez, bilionários, e esse pessoal, por mês, acumula mais riqueza do que o resto da população brasileira. Todinha, né? Você pega dez pessoas aqui, essas dez pessoas, por mês, rendem mais dinheiro do que 200 milhões. Nossa, isso é um absurdo, um absurdo, certo? Um absurdo total. E isso porque eu nem falei das pessoas abaixo da linha da pobreza, né? Gente que não consegue nem sequer suprir as suas necessidades básicas, diárias, como, por exemplo, água e comida. Isso, professor, isso é muito pesado de se falar, mas é a realidade, tá certo? E aí a geografia, ela explora esses ramos também, certo? Principalmente quando estamos falando de distribuição de pessoas, distribuição de renda e dessas médias, tá certo? Dessas médias aqui são muito fictícias, tá bom? Vamos lá, continuando. Mesmo que tenhamos melhorado o nosso nível de escolarização, ampliado a expectativa de vida e PIB, ainda estamos muito longe de uma distribuição de renda justa. Nesse quesito, ainda estamos muito aquém dos países como Argentina e Venezuela. E mesmo que a nossa educação tenha praticamente incluído quase todos os alunos em sala de aula, ainda carecemos de uma valorização e qualificação maior, como mostra o infográfico. É bom do analfabetismo dos anos 2000. Em 2010, o país ainda tinha 14 milhões de jovens e adultos que não sabiam ler e escrever. Gente, 14 milhões, né? É demais, é demais, demais, demais. Na década... Vamos passar alguma coisa aqui no chat? Se vocês estão me deixando de meio de... Pessoal, vamos deixar as cobranças para depois. Na década em que milhares de pessoas saíram da pobreza, o analfabetismo, entre as pessoas com 15 anos ou mais, só caiu 4 pontos, né? Essa década que tu fala aqui é entre 2000 e 2010, né? Concentração. Norte e Nordeste, que são as regiões que concentram as maiores taxas de analfabetismo do país. Por que será, hein, pessoal? A gente viu... Que a formação demográfica do nosso país não privilegiou nossas regiões Norte e Nordeste, né? Temos aqui até mesmo questões como o preconceito e o próprio preconceito linguístico, que até eu lembrei agora de colocar o documento, eu não coloquei ontem porque ontem eu fiquei sem internet. E hoje de manhã eu estava resolvendo outras coisas também relacionadas às aulas da gente aqui. Estava correndo prova, mas não era a de vocês. Enfim. Falando aqui das maiores concentrações de analfabetos. São no Norte e principalmente no Nordeste, né? Regiões não privilegiadas e que sofrem com descaso, né? Agora nem tanto. Na última década não sofreram com tantos descasos. Mas que dos anos 90 para trás, sofriamos com descaso, com até mesmo, podemos falar com o desamparo do governo. É tanto que eu lembro que em 2000, isso faz muito tempo, tempo demais para que eu me lembre. Porque eu vi no Jornal Nacional, se eu não me engano, isso era em 2001, 2002, alguma coisa assim. É onde as crianças cearenses, isso passou no Jornal Nacional, certo? Uma criancinha estava agradecendo porque naquele dia ela não precisou caçar calango para comer, né? Aquela lagartinha do mar. O professor falando assim pode até soar engraçado, mas isso reflete como é a pobreza nessas regiões, né? No sertão nordestino, né? No agreste, no norte e no nordeste, certo? Então, estamos falando de regiões culturalmente e historicamente pobres, né? Estamos falando dessas regiões. Então, não é de se estranhar que, se a qualidade de vida dessas regiões aponta para baixo, claro que a qualidade, né? O desenvolvimento intelectual também vai apontar para baixo, né? Falando do nível de escolaridade. Então, é óbvio que teremos, sim, as maiores taxas de analfabetos concentradas nessas regiões. Mas, em hipótese alguma, eu estou falando que essas regiões não tem ninguém inteligente. Obviamente que eu não falei isso, certo? Até porque, vamos pegar aqui um dado de, deixa eu ver, 2015. Das 100 melhores escolas de ensino fundamental do Brasil, 77 estão no Ceará. Inclusive, a melhor escola de educação do ensino fundamental do país é uma escola do interior cearense, certo? Olha só, de 100, 77 são... É só aqui do Ceará, professor? É isso mesmo? 77% das melhores escolas de ensino fundamental do Brasil estão aqui no Ceará? Isso, meu querido, você entendeu bem. As aulas do tio Ocenaí estão servindo. É isso mesmo. Certo? As taxas de analfabetos se concentram aqui, sim, mas aqui também tem os grandes talentos, certo? É só uma questão histórica que eu estou falando, certo? Dessa construção cultural, aliás, desculpem, dessa construção histórica do analfabetismo. Entenderam? Nessa parte, é sempre importante de lembrar que nós nos desprendemos dessas correntes que aprisionam o nosso conhecimento, não muito, Raíssa. Eu estou falando o seguinte, vamos lá. Eu estou dizendo que o Brasil se construiu de uma maneira que não privilegiou o Norte e o Nordeste, certo? A família real não ficou aqui, ficou lá no Sudeste. Então, essas regiões foram as mais privilegiadas, foram as mais exploradas, certo? Exploraram café e cana-de-açúcar por aqui, exploraram mais a cana-de-açúcar, né? Mas essas regiões aqui, Norte e Nordeste, não foram regiões privilegiadas pela coroa, né? Pelo império, nem pelo governo, certo? São regiões que o pessoal entendia como região de matuto, região de índio, região que não merecia certo prestígio, certa atenção, certo? É óbvio que a gente nota esse fato na educação, certo? Aqui a gente não tem uma educação igual à educação do Rio Grande do Sul até mais ou menos a década de 90, certo? E isso é o que ocasionou nesse acúmulo, nessa concentração de analfabetos nessa região, no Norte e no Nordeste. Mas, da década entre 2000 e 2010, a realidade já foi bem diferente, né? Já tivemos um governo, um governo federal, que eu estou falando, que privilegiava essas regiões, que privilegiava os mais carentes. que, se você olhar aqui para o gráfico, certo? O gráfico é bem infográfico, aliás, ele é bem paro. Preste atenção. Na década em que milhares de pessoas saíram da pobreza, vamos até aqui, essas milhares de pessoas, né? Esses, aliás, milhares de pessoas saíram da pobreza como, professor, enriqueceram? Não. Não é que eles ficaram ricos, empresários, coisa do gênero. Eles simplesmente tinham recursos, tinham condições de atender às suas necessidades básicas diárias, certo? Isso que é sair da pobreza para o governo, certo? Essas pessoas saíram da pobreza porque tinha-se políticas públicas de assistência social para essas pessoas, certo? Eu estou falando do Brasil como um todo, mas, principalmente, do norte e do nordeste, certo? Mas que, devido a essa construção histórica desse estado de não privilégios, de não atendimentos da região norte e nordeste, por parte do governo federal, a gente tem aqui uma população que é muito trabalhadora, né? Muito do sertão, muito do roçado, e que não teve acesso à educação, certo? Mas, claro, que eu não estou falando de todo mundo e que eu estou falando até certo tempo ali atrás, né? É mais ou menos ali os anos de 1990, por aí, né? Mas, se você notar, né? A gente tem aqui, de 2000 até 2010, uma queda no analfabetismo, ou seja, as políticas públicas desse governo que favoreceram os mais necessitados também foram em favor da educação, certo? Isso a gente pode notar pelo número de escolas que foram abertas durante esse governo, pelo número de faculdades também, de universidades federais e de institutos federais. Eu, particularmente, minha formação é em um instituto federal que foi inaugurado por esse governo, né? Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará. Ok? Entendeu agora, mais ou menos, Raíssa? Deu uma... clarificada nas ideias? Que bom, então vamos continuar. Como uma tragédia educacional, aqui do lado do infográfico, né? Em quatro estados, mais de um quinto da população jovem e adulta ainda não sabe ler e escrever, né? Alagoas, Piauí, Maranhão... Desculpa, Alagoas, Piauí, Paraíba, Maranhão, Ceará em quinto lugar, né? Aqui, Rio Grande do Norte, Sergipe, Pernambuco... A gente nota aqui que é... O Norte e Nordeste estão aqui como um todo, né? Infelizmente, por conta dessa grande questão que eu falei pra vocês, olha só. São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Junto do Rio de Janeiro e do Espírito Santo são os estados com a menor porcentagem de analfabetismo, certo? É mais ou menos 3 a 5%. Mas... 3 a 5% da sua população, tá? Mas a gente aqui do Ceará, nós estamos bem à frente deles na questão das universidades, tá certo? A gente aqui passa em muito curso, em muito concurso, que o pessoal lá não passa, não. Por sinal, quando eu fui me inscrever no... Pra não roubar muito tempo daqui, né? Dois minutinhos. Quando eu fui me matricular no IES daqui, eu tinha passado em primeiro lugar pra fazer direito na faculdade... na Universidade, aliás, Federal de Santa Catarina. Claro que eu não fui, porque não ia dar pra me manter por lá, né? Mas que eu não ia viver só de estudo, né? Tem outras questões. Principalmente à distância, eu não fiquei muito à vontade pra essa aventura. Preferi ficar em letras aqui no Ceará, basicamente dentro de casa, né? A faculdade é bem ali. Mas as notas lá são bem abaixo das notas daqui. Nós estamos à frente, sim. Na questão do analfabetismo, é outra coisa, né? É uma questão bem cultural, da educação básica, e a gente precisa resolver isso com muita calma, tá certo? Com paciência, a gente vai fazer isso. Falando do milagre... Comparando, aliás, a solução desse problema com o tal do milagre finlandês, que eu falei, né? Educação. Eles tiveram mais de 15 anos de trabalho árduo pra chegar onde chegaram hoje, né? Vamos lá, página 171, aqui abaixo do infográfico. Nas últimas décadas, várias ações do governo federal brasileiro vêm promovendo políticas... ... 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 né bom estava falando é aqui tendo tendo sido o maior crescimento entre os países da américa latina a gente está na página 172 e particularmente não sei o que foi isso mas não foi normal e do aqui embaixo e eu saí da reunião foi só isso que apareceu o apareceu que eu fui removido é só que eu saí né pois é na hora da leitura vamos lá o rdh é um instrumento importante pois permite o desdobramento de um indicador global em indicadores específicos podemos analisar em que aspectos houve um melhor desempenho como saúde ou educação por exemplo e essas mudanças na dinâmica demográfica que apontam reeducação da alex cuba que apontam redução da natalidade da fecundidade e da mortalidade bem como a ampliação da expectativa de vida projetam para um futuro próximo alterações profundas na estrutura etária do país ampliação na proporção de idosos acima de 65 anos enquanto a população de jovens está diminuindo em sua em sua alguma coisa de um chat pronto obrigado joe raiz é isso mesmo página 72 e vai para o próximo parágrafo agora em sua última fase de um longo processo de mudanças que como vimos começou nos anos 1950 1960 a população brasileira continua crescendo porém de forma cada vez mais lenta apresentamos é uma taxa de crescimento vegetativo de 1,2 por cento como mostra aliás como mostrado nos gráficos a seguir o Brasil segue o Brasil cresce mas desacelera a população em cada censo em milhões olha só vamos aqui para mil novecentos e cinquenta tá para a gente fazer uma análise mais próxima que a gente em 1950 tínhamos cinquenta e um milhões de brasileiros né olha só como cresceu até os anos dois mil e cinquenta anos essa população mais que triplicou e olha só a pequena desaceleração aqui é de dois mil dos anos mil novecentos e noventa e um até dois mil né 164 milhões para é dois mil 2010 né a porcentagem aliás taxa média de crescimento anual a taxa era dois vírgula trinta e nove depois dois vírgula noventa e nove né quase três por cento ao ano mas agora é de um vírgula zero dois por cento né basicamente o brasil está crescendo agora é um por cento ao ano o que é natural né já que a população é cresceu demais essa porcentagem vai diminuindo porque se todo ano crescer 10 por cento por exemplo e esse ano vai crescer dez por cento população de 50 milhões vai para 55 né esse ano que vem aumentar mais dez por cento não vai crescer apenas é cinco milhões né vai ser cinco vírgula cinco né ou seja é 60 milhões e quinhentos mil depois a gente vai ter outra porcentagem que vai ser em cima dessa não vão ser os mesmos milhões crescendo por ano né vai ser a porcentagem mas não se preocupe não que na última aula a gente se vê para encerrar o dia com chave de ouro bom e vamos lá crescimento anual da população brasileira e tem que a natalidade e a mortalidade a mortalidade caiu demais caiu muito né a natalidade também o que é que a gente vai notar aqui né seguinte que as políticas é tá certo é que as políticas públicas para a população em favor da população funcionaram né funcionaram a população está morrendo menos né também a população está morrendo menos é está tendo mais acesso à saúde né até porque os problemas de vacina são a princípio obrigatórios né você tem que tomar a vacina mas que a população está é nascendo menos também né a natalidade está menor é página 173 se for mantido esse desempenho o Brasil chegará ao ano de 2050 com um crescimento populacional nulo contará então com uma população inferior a 250 milhões de habitantes o que significa que estaríamos concluindo o nosso processo de transição demográfica como mostra a imagem abaixo de 2004 até 2009 é 0 a 24 anos basicamente que é a distribuição da população na segunda segundo grupo de idades tanto de gente que a gente tinha em porcentagem né em 2009 2004 aliás tínhamos 46 por cento da nossa população de 0 a 24 anos em 2009 esse número baixou bastante né em 2009 tínhamos 41,6 por cento da nossa população composta apenas é de pessoas de 0 a 24 anos tá certo bom pessoal é antes de mais nada eu já vou deixar até anotado aqui a atividade que passar da página é pouca coisa tá é da 174 e a 175 são só cinco questõezinhas tá bem dá pra fazer tranquilo dá pra fazer tranquilo todas as respostas estão bem aqui acima tá bem basicamente tá tudo no texto deixa eu pegar aqui minha caneta essa daqui 174 e 175 bom meus queridos a gente vai ficar por aqui tá bem que não vai dar pra complementar a leitura com mais coisas e a gente se vê na última aula com história tá bom até já já